Valera, hoje participando conosco, trazendo dicas incríveis do Fast Patch. Gente, eu falo mesmo, a boca cheia, porque é o material que eu gosto. Como a Valera comentou, eu tenho peças, inclusive, presente lindo que ela fez, customizou, colocou meu nome. E é incrível, porque eu lavo não solta, tem um que tem o glitter, não sai. E às vezes as pessoas veem esse glitter no vídeo e falam assim, Tati, mas não sai no ferro, não sai na mão, não sai. Pedro, mostra pra mim, por favor, eu vou reforçar pra vocês, porque, de fato, é algo que gera essa curiosidade, essa dúvida. Mas, turminha, ó, tô aqui, ó, garanto pra vocês, ó, pode passar o dedo, pode, não vai sair o brilho na sua mão. Olha que interessante. E esse brilho permanece, você pode lavar, não vai sair. Você pode usar pra acostumar, como a gente já mostrou aqui, aquele vestidinho, uma camisetinha, uma jaquetinha jeans, uma calça jeans, uma bermudinha. Agora tá usando bastante as jardineiras, né, aqueles macaquinhos. Pode usar e abusar, pode fixar, não precisa casear, é só usar o ferro. Aqui hoje a gente tá trabalhando com a juta, pode ser qualquer juta? Valéria, tem alguma dica? Ó, precisa ser juta, porque o pessoal fala em juta sintética. Se é sintético já não é juta. Juta é um material vegetal, né, então tem que ser juta de verdade. Juta, juta, não pode ser a juta sintética que não é mesmo. Tem que ser juta. Isso mesmo. 100% juta. 100% juta, aí não tem problema, tá? Então vamos fazer o porta-talher? Vamos, a gente vai soltear também. Olha, o que eu fiz aqui? Eu não vou falar de medidas, gente, até porque vocês têm que fazer a peça de acordo com a necessidade de vocês em casa. Então vai colocar o quê? Um garfo, uma faca, uma colher, só um garfo e uma faca. É pra fazer uma peça grande? Não, quero fazer só um detalhezinho, então faça na sua medida, no seu tamanho, que isso é que é bacana, tá? Que é o retângulo, né? É, então o que é que eu cortei aqui? Um retângulo maior e um retângulo um pouco menor. E aí o que é que eu fiz? Coloco um sobre o outro, eu vou dar uma dobradinha nesse de cima, pra dar um charmezinho, tá? Vou vincar aqui com a mão mesmo e eu vou utilizar aqui uma tira de tecido termocolante, de novo, que eu vou utilizar pra fazer a adesão das laterais. Esse procedimento que eu tô fazendo aqui, pra esse porta-talher, é o mesmo que eu faria pra uma embalagem. Exatamente a mesma coisa, unindo dois pedaços de juta, o da frente e o de trás, tá? Tá? Então, o importante é que você entender o procedimento aqui, que depois você vai conseguir, com a sua criatividade, fazer peças divinas, lindas e maravilhosas. Olha, então eu tô fazendo a aderência da metade dele, porque a outra metade tá aqui atrás. Vou fazer a aderência agora da parte de trás. Em caso a pessoa respeita aquele tempo de 12 segundos, né? 12 segundos, pra peça ficar garantida, pra você, principalmente se você faz pra vender, você toma esses cuidados, porque você pode falar pro cliente de boca cheia, olha, não vai soltar, tá? É um material garantido, se você utilizar o tempo correto de ferro. Vou aqui fazer novamente, ó, lembrando que essa partezinha tá dobrada. Se você quiser desfiar um pouquinho mais, fica a seu critério, desfia quanto você quiser. E vou unir novamente as duas partes. E essa coleção especial com esses tecidos natalinos tá linda, né? Né? Os tecidos com um pouquinho de glitter. Gente, liga lá na vitrine, que vocês vão receber na sua casa, já consegue produzir pro dia da ceia de Natal, se já tem esse material aí. Você tem o Natal, você tem o Ano Novo ainda. Dá pra aproveitar os de brilho, né? Isso, dá pra você usar os glitters pra fazer uma camiseta linda de Ano Novo ainda, não é? Ah, tem o DVD, são nove aulas, tá bom, gente? Nesse DVD, você vai receber cinco termocolantes de glitter, tem aí o vermelho, o verde, o amarelo, o prata, o preto, mais cinco tecidos termocolantes, nessas cores, as estampas natalinas, um metro de juta, tem uma fita também, termoaderente. Então é um kit bem bacana, vale a pena, o custo-benefício. Olha aqui. E aí, ó, fiz a parte, a colagem da parte de baixo. Do outro lado... Como se fosse o viés, né? Exatamente. Você coloca o tecido ali como se fosse o viés. E você sabe que as costureiras reclamam bastante de colocar viés, né? Dizem que é uma das coisas mais difíceis de fazer na costura. E olha aqui... Eu posso usar essa técnica até pra fazer... Várias coisas. Né, bolsa, olha lá. Isso. Ó, o que você precisava era isso, unir a parte da frente com a parte de trás e aqui o fundinho. Tá pronto. Se fosse uma embalagem, você ia fazer ela maior aqui, do tamanho que você quisesse, ia colocar o viés da largura que você quiser e a técnica é essa. Pronto. Com essa... Com essa metodologia, você vai fazer dezenas de peças diferentes. E depois só decorar. Vou botar essa estrelinha aqui que tá super bonitinha. É, com essa só árvore, hein? Não, e retalhos. Sobra de material. Olha que bonita que ficou o desenho. Sobra de material. O bacana é que, além de tudo, o material é 100% aproveitável. Não joga nada fora. Que sempre uma sobrinha, você vai conseguir fazer uma peça super linda. Legal. Ó, vou decorar com essa estrela e eu vou fazer diferente agora. Eu vou colocar o ferro sobre aquela película protetora que a gente comentou. Tá. Ah, aquela transparente que tava em cima do glitter? Porque pra você ver que se você esquecer de remover, não tem problema. Ela aguenta a temperatura do ferro, tá vendo? Aí eu só vou deixar esfriar levemente e ela vai se destacar. Olha aqui. E aí eu volto a colocar o ferro mais um pouquinho aqui. Você viu? Não queimou, não grudou no ferro. Apesar de ser um plástico, né? A gente fica morrendo de medo ao botar o ferro em cima do... Mas sem problema nenhum. E olha a peça super bonitinha. Adorei. Esse é um acabamento que também você poderia fazer numa peça de jogo americano. A única diferença é que eu cortei com tesoura de picote. Tá? Ah, verdade. Deixa eu até mostrar. Você vê aí, turminha, essa peça que nós vamos inclusive sortear. Olha que lindo que ficou com o guardanapo, com o talher. Você pode compor um kit completo na sua casa. A gente tem essa outra peça. Mostra pra gente, Guto. Você pode fazer esse acabamento como se fosse o viés mesmo. Tá vendo? Você corta com a tesoura de picote, que dá um charminho especial. E nessa peça, especialmente, ela pôs essa tirinha que também a gente pode, de repente, colocar o talher aqui, né? Exatamente. Ao invés de fazer aquela bolsinha, também é a moção. E fica super, super bonitinho. Com os três corações, olha lá. Ai, gente, ideia que não falta. Aí, vamos mostrar esse, aquele do glitter que você falou. E eu já mostro aqui. Eu vou pegar um pedacinho de tecido. A gente dá tempo ainda de mostrar? Temos um minuto. Já? Nossa, um minuto. Ai, um minuto. Que pena. Então, não vou nem cortar. Um e quarenta pra cesar. Nem cortar com tesoura de picote. Só vou mostrar pra você que você pode fazer a mesma coisa que a gente fez no tecido, utilizando o glitter. O glitter. Tá? Pode ser nessa largura, uma largura um pouquinho menor, cortadinho com tesoura de picote aí. Olha, da mesma forma. Vai seguindo a linha aqui da trama, faz a adesão, faz a volta toda do jogo americano, do trilho de mesa, do que você quiser. Olha no pote. Que ideia, bacana. Que bacana. Legal, Tati. O pote, o tecido não é pra grudar no pote. Então, como é que eu faço quando eu vou fazer um pote? Eu vou fazer assim, ó. Vou mostrar pra você aí nesse pote mesmo. Um pedaço de tecido, aqui eu coloquei sobre a juta, vou retirar pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o tecido aqui, com juta, sem juta, como você preferir. E aí, eu vou fazer a colagem do tecido no tecido. Ah, legal. Então, eu tô fazendo uma saia pro vidro. Aí, eu boto o ferro aqui. Tá? Faço adesão aqui e tô com a sainha. O legal é que a hora que você precisa remover pra lavar, é só remover e lavar. Arraçou. Gente, não perca tempo. Liga na veterinária de cria esse super kit especial fim de ano. Cinco tecidos termocolantes nas cores variadas. Estampas natalinas. Cinco termocolantes com glitter. Fita termoaderente. Um metro de juta. Dá pra você fazer aí um caminho de mesa. Pelo menos umas seis jogos americanos. Vai render bastante. E você tem esse curso exclusivo, DVD, com nove aulas da Valéria Souza. 0800-380-2000 ou 11-3382-2000. Liga, corre, garota seu kit. Esse já é mil. Ai, eu vou deixar aí na minha casa nova, mais bonita. Ai, que delícia. Obrigada, Valéria. Obrigada, Tati. Adoro. Adorei. Ai, eu também adoro receber você.